Olá meus amores, hoje eu estou trazendo para vocês essa receitinha de sabonete de enxofre esse sabonete ele é germicida, bactericida, ele é ótimo para você dar banho nos seus pets o pelo deles vai ficar super macio e brilhoso, além de eliminar qualquer ferida ou machucado do corpinho dele também serve para quem está com ferida pelo corpo, tem pessoas que tem facilidade de pegar ferida no corpo esse sabonete também serve lembrando pessoal que o enxofre é muito bom para você misturar com óleo de rícino e passar nas falhas capilares que ele vai fazer com que o seu cabelo volte a crescer essa sugestão você só pode fazer à noite, antes de dormir e tirar no outro dia de manhã porque quem passa enxofre pelo corpo não pode pegar sol outra dica do enxofre também é para você que tem aquele pano branco que não sai por nada é só você misturar o enxofre, o enxofre é esse pozinho que você compra em uma farmácia ou até em casa de ração você encontra o enxofre, tá bom? você mistura com vinagre ou cachaça e passa no corpo estou contando essa experiência porque aconteceu comigo eu tinha pano branco e eu passei o enxofre com vinagre todo dia à noite molhava o vinagre no algodão com enxofre e passava na pele e eu fiquei livre daqueles panos brancos no meu corpo isso foi na minha adolescência e é muito bom, eu nunca mais tive pano branco então pessoal, eu espero que vocês gostem dessa receita eu espero que vocês se inscrevam no canal, curtam e compartilhem essa receitinha porque ela é utilidade pública é uma receita barata que você pode fazer na sua casa que vai ajudar muito aí na vida dos seus pets ou na sua vida mesmo se você estiver com algum problema de ferida na pele antes da gente ir para a nossa receita, eu quero pedir que você não pule os comerciais porque são os comerciais que nos ajudam patrocinando os ingredientes que a gente faz a receita, tá bom? então se você gosta do nosso trabalho, gosta do nosso conteúdo aqui não pule os comerciais, deixe o seu joinha e compartilhe essa receita com o máximo de pessoas que você puder, tá bom? e agora chega de falação e bora lá para a receita para a nossa receitinha de hoje, nós vamos precisar de 2 sabão em barra de coco da IP vamos precisar de 800 ml de água que eu já coloquei aqui para facilitar na hora de dissolver o nosso sabão esse sabão vai ser a nossa base para o nosso sabonete, tá gente? vamos precisar de óleo de rícino óleo de coco se não tiver óleo de coco, pode ser óleo de amêndoas também, tá gente? vamos precisar de extrato glicólico eu vou usar esse aqui, um mulateiro se você não tiver extrato glicólico não precisa colocar, tá gente? mas se tiver, melhor ainda vamos precisar de uma essência eu vou colocar essa essência de maracujá vamos precisar de glicerina vamos precisar de enxofre e um corante que eu vou usar esse aqui amarelo para combinar, né? já que o sabonete é de enxofre para dar início à nossa receita vamos ligar o fogo deixar o nosso sabão dissolver por completo depois que ele estiver totalmente dissolvido a gente volta, tá? vou dar uma paradinha aqui e aí a gente volta para dar continuidade aqui na receita bom, amores, estamos de volta já está todo dissolvido a nossa base para o nosso sabonete agora eu vou apagar o fogo para colocar óleo de rícino quatro colheres de óleo de rícino, tá? uma duas três quatro óleo de rícino, gente ele é tanto bom para a pele quanto para o cabelo, tá? agora vou colocar aqui duas colheres de óleo de coco que pode ser óleo de amêndoa, tá? eu não tenho óleo de amêndoa mas eu tenho óleo de coco duas colheres de óleo de coco e vamos misturar lembrando que eu já apaguei o fogo, tá, gente? não esqueçam desse detalhe, não muito bom muito bom e aí já vai baixando, né, a temperatura do nosso sabonete esse sabonete vai ficar perfeito, gente vocês não tem noção bom, antes da gente colocar o restante dos ingredientes eu vou colocar corante tá? vou colocar um corante amarelo para combinar com o enxufo só eu mesmo, né, gente? vamos ver se vai ficar bonito esse é um corante também cosmético próprio para sabonete, tá? então vou colocar e vou misturar bem para o nosso sabonete ficar mais top ainda vamos colocar glicerina vamos colocar três colheres de glicerina uma duas duas três glicerina bidestilada tá, gente? para ficar um sabonete bem perfeito bem perfeito mesmo tá? e vamos misturar agora, antes da gente dar continuidade, pessoal eu vou trazer colocar as forminhas aqui tá bom? e tirar esse fogãozinho daqui já volto com vocês para a gente continuar a nossa receita bom, voltamos tá? coloquei só essas forminhas aqui gente se precisar de mais eu pego mais, tá? mas vamos continuar com a nossa receitinha agora eu vou colocar aqui esse extrato glicólico de um lateiro ele é muito bom vai fazer o nosso sabonete ficar perfeito ele hidrata a pele ele tem ação um cicatrizante tá? e aqui, ó eu botei quatro tampinhas de extrato glicólico para ele ficar bem supimpa já que esse aqui vai servir tanto para banho para o corpo quanto para os cabelos, tá? eu quero que esse sabonete aqui ele sirva também para o cabelo se a pessoa quiser usar no cabelo vai estar ótimo bom, já colocamos o extrato glicólico maravilha o extrato glicólico faz com que o seu sabonete fique mais hidratante tá? ele tenha um poder maior de cicatrização de hidratação é só você escolher qual é o extrato glicólico que você vai querer na sua receita agora nós vamos colocar a essência eu vou colocar a essência de maraco já mas você pode colocar qual você quiser vou colocar quatro tampinhas uma duas três quatro tá bom? se eu achar que precisa de mais essência eu boto mais um pouquinho mas por enquanto eu vou colocar só quatro tampinhas agora nós vamos colocar o enxofre vou colocar duas colheres dessa aqui tá? não sei se isso aqui é sobremesa se é chá não sei gente uma duas aí vou misturar muito bom bom agora vamos colocar nas forminhas e deixar pra endurecer não é mesmo? e aí a gente raspa bem pessoal e deixa agora aqui ó esfriar e endurecer e quando tiver tudo durinho eu volto com vocês pra mostrar o resultado final tá bom? então até daqui a pouco mais que delícia esse sabonete gente enquanto a gente vai aí esperando você já vai deixando seu joinha se tiver gostando tá bom? até daqui a pouco mais bom amores estamos de volta vamos tirar os nossos sabonetes das vasilhas olha gente que lindo que tá esse sabonete e bem duro olha quando vocês forem fazer mexe bem tá? porque a pessoa aqui ó não mexeu muito bem eu sou meio cegueta né? mas vocês não olha que lindo gente esse sabonete parece um mousse de maracujá o perfume de maracujá ficou ótimo nesse sabonete bom amores então é isso essa é a nossa receitinha de hoje está pronta pra usar esse é um sabonete que serve pra uso dos pets tá? e também pra quem tá com ferida no corpo com alguma algum problema na pele pode usar esse sabonete também que ele é ótimo tá bom? então é isso eu espero que vocês tenham gostado desse sabonete maravilhoso não esqueçam de curtir comentar e compartilhar porque ele é um sabonete muito bom pros pelos dos pets e até pros nossos cabelos tá gente? não esqueçam se não for inscrito no canal se inscrevam e toquem o sininho pra vocês receberem sempre as notificações das nossas dicas e receitas aqui no canal não esqueçam também que o link do nosso grupo no facebook está na descrição pra você entrar e participar do nosso grupo então é isso amores espero que vocês tenham gostado um beijo fiquem com Deus e até a próxima beijo gente tchau tchau